Esta noite em Cavaleiros. Ah, esse sim é um bom programa. Temos um cavalo chucro branco fugindo para a floresta. Preciso de reforços. Chegou a hora dos homens de arco ensinarem a esses mamíferos malucos que eles viram um cavalo novo. Isso não é necessário. Pode julgar, pode julgar, agredido, agredido. Vamos sério. Eu tenho que falar pra princesa pior, né? A gente te avisou. Será que eles vão se safar dessa? Ou será que essa foi a última vida do gato? Seus grãos, capitalista. Isso não é meu.